E se você ainda não começou, não tem uma metodologia para estudar a Bíblia, por que você não começa assim então, com seus filhos? Começa esse método, é um método fácil. A Canção Nova é fruto desse método. E muita gente foi atingida, transformada, tiveram vida nova, através do método, a Bíblia, no meu dia a dia. O que eu posso dizer a você, que nasceu do coração de Deus. Quanta coisa Deus fez a partir daí, quanta coisa Deus vai fazer a partir do estudo da Palavra, todos os dias em família, aí na sua casa. É uma forma de você adquirir o hábito desse contato diário com a Palavra de Deus. Essa semente? Essa semente de verdade, essa é aquela semente de mostarda. É a menor das sementes e ela tem uma árvore, é da Bíblia. Como fazer o diário espiritual? Faça tudo num ambiente de oração. Claro, você vai começar com uma oração e vai terminar com uma oração. Daí você pega o seu caderno, reserve uma folha para cada dia. Começa uma folha nova. Ou aquilo que você está usando para tomar nota e escreve. Ah, mas eu não posso simplesmente ler. Não. Porque quando nós escrevemos, aquilo se grava na mente, no coração. Escreva. Eu vou seguir com você aqui um tanto. Esse livro que me é muito querido. Vamos começar com a Carta de São João. Vamos para o Evangelho de São João. Evangelho de São Marcos. Carta de São Paulo. Depois iremos para o Antigo Testamento. A partir do Gênesis. Mas é uma beleza. Para você fazer um bom estudo da Bíblia. Como é mostrado aqui. Você vai precisar. Aí na base, 40 minutos. Como é que nós faremos? Primeira coisa. Leia a Bíblia todos os dias. Assim como a gente come todos os dias e precisa comer. Assim como a gente toma banho todos os dias e precisa tomar. É preciso ler a Bíblia todos os dias. Sem falta. Tenha uma hora marcada para a leitura. Você sabe qual é o bom lugar para você fazer o seu estudo da Bíblia. Então escolha um bom lugar. Na leitura que você fez. Colha as promessas de Deus. Então você pode tomar posse. Eu vou dar um exemplo. A todos aqueles que o receberem. Aos que creem em seu nome. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E Deus cumpre essa promessa. Você vai colher as ordens de Deus que você encontrar naquele dia. São leis de Deus. São mandamentos de Deus. Que é preciso cumprir. O mais simples desses mandamentos, dessas ordens. É aquela que você tanto conhece. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Cumpramos. E nós veremos o resultado. Colha os princípios eternos. Que você encontra. Na leitura daquele dia. Porque o reino de Deus se rege por princípios. Assim como esse mundo se rege por princípios. Se eu solto. Cai. É a lei da gravidade. Um princípio, por exemplo. Não condeneis. E não sereis condenados. Funciona. De tudo aquilo que você leu. Anotou. Você vai colher. Qual é a mensagem de Deus para mim no dia de hoje? Ele quer falar que essa semente tem que brotar no meu coração a palavra de Deus. E por fim, como posso aplicar isso em minha vida? O que você quer colocar no seu coração dessa semente? Amor. E você, Matheus? Se você quer semear no seu coração... Graça. Alegria. Alegria. Termine tudo com oração. Porque eu tenho a certeza que você fará tudo num ambiente de oração. Talvez você, ouvindo a gente falar, contar o nosso testemunho, de fazer o estudo da palavra todos os dias, os nossos filhos fazerem o estudo da palavra, possam pensar assim, nossa, mas eles são diferentes, especiais, são santos. Só que é bem o contrário, é porque nós precisamos muito da graça de Deus, porque nós não somos nada sem a graça de Deus. É que a gente vai até a palavra, é que a gente procura a Deus, é que a gente busca a sabedoria, o discernimento, como fazer. Nesse livro, que é um livro de instrução para a gente de como ser um bom pai e uma boa mãe. Você irá fazer para crescer na graça de Deus, para conhecer mais e mais o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as coisas de Deus, as coisas do céu, as coisas do Espírito. Uma autoridade que os pais têm de educar os filhos, isso também nos formou muito a palavra de Deus. Ela foi nos ensinando como viver, no nosso casamento, no nosso relacionamento com as crianças. A gente tem o hábito de fazer o estudo bíblico e os nossos filhos, assim, pedem para fazer com a gente. Muitas vezes a gente está fazendo, vem o João Paulo, vem fazer o estudo junto com a gente. Às vezes a gente está fazendo lá na cozinha o estudo bíblico, cada um partilha o que aprendeu, o que Deus falou com a gente naquele momento. O que Deus falou e como eu vou pôr em prática. A Júlia falou assim, nossa, é tão bom fazer isso tudo junto com a mamãe e com o papai. Então, você acha bom fazer, assim, família e estudo bíblico. Meus irmãos, eles sempre me incentivaram muito a ter um canal no YouTube para a gente evangelizar. E aí um dia eu estava no grupo de oração e Jesus colocou um discernimento na minha cabeça que era assim, tem tanta coisa errada na internet, por que não pode existir uma coisa boa? Poucas pessoas têm um canal no YouTube católico, eu conheço, mas são adultos. Imagina uma adolescente vir e do nada criar um canal de evangelização no YouTube. E geralmente todo vídeo eu rezo. Se ele quer um vídeo de um santo ou de um santo, se é um vídeo de estudo bíblico ou estudo bíblico. Ó, eu dei uma grifadinha, foi nesse aqui, de rosa. Bom, eu já respondi aqui o que Deus falou pra mim. E o que eu aprendi que Deus falou pra mim foi que a gente sempre tem que honrar a Deus através das pequenas coisas. Nunca se vão gloriando. E agora a gente vai fazer a pergunta como colocar em prática. Aqui ó, vou escrevendo. Como colocar em prática. E aí depois eu escrevo meio que uma cartinha pra Jesus, agradecendo pelo dia, contando as coisas. E como se fosse um diário, só com um diário pra Jesus. Jesus, viu como é fácil fazer o estudo bíblico rapidinho? Ó como é que ficou o meu. Ó, uma das principais regrinhas pra você ser do Grupo Sentinelas é fazer o estudo bíblico. Então o estudo bíblico é algo que eu trouxe pra minha vida e eu ganho muito benefício através disso. Eu percebo que quando eu paro pra pensar na minha vida, poxa, como a Bíblia mudou a minha vida, o meu modo de viver, o meu modo de pensar, o meu modo de ver o mundo. E glorifique vosso Pai que está nos céus. É por isso que eu falo, Júlio. Tudo para a glória do Senhor. E a gente também partilha muito, às vezes, uma realidade na nossa vida, sempre perguntando o que Jesus faria, né? E colocamos, assim, em prática a Palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. É se alimentar da Palavra de Deus a cada dia. O método que o Pai João nos ensinou diz que o mais importante é isso. Você lê, anota o versículo, medita e no final, o principal, coloca em prática aquela Palavra naquele dia. Você vai estar vivendo o pão da Palavra. Bom, dentro da liturgia da Santa Missa, nós temos o momento da Palavra, chamado Liturgia da Palavra. E, nesse momento, nós devemos prestar bastante atenção. E que as leituras na Messa, por que estão ali? Por que se lê as leituras na domínica, as leituras na domínica, as leituras na domínica, as leituras na domínica, por que estão ali? Porque é o pão da Palavra que nós vamos receber. No momento em que a Palavra de Deus é proclamada, a primeira leitura e o Salmo, as pessoas se sentam, a sua família vai se sentar para escutar a Palavra de Deus. É um momento também de catequese, momento de silêncio, não é hora de mexer no celular, de ficar olhando para lá ou para cá. É um momento de prestar atenção no ambão da Palavra. Ali, Deus está nos falando. Depois que a Palavra é proclamada, tem o momento do Aleluia, onde nós saudamos o Evangelho. É o momento de ficar de pé. Assim que começar a aclamação do Evangelho, já se coloque de pé, porque é a leitura do Evangelho. É Jesus, Palavra, que fala conosco. Então, nós damos uma honra especial nesse momento. Vai contar a história de Cristo. É Cristo que vai ensinar. É Deus que vai falar através do verbo encarnado, Jesus Cristo. Então, toda a atenção também à Palavra de Deus, o Evangelho, que vai ser proclamado nesta hora. A gente tenta passar o estudo da Palavra com a liturgia, vinculada com a liturgia da missa. Olha, lembra, Mateus, dessa liturgia? Foi aquela história em que o papai contou. Olha, tal passagem, às vezes, meu menino chama Mateus, então, olha, Evangelho de Mateus. Aí já fica alegre, nossa, Mateus, sou eu. Então, ele já se identifica. Após a proclamação do Evangelho, o padre vai fazer a explicação, o momento da homilia. E homilia, é bonito o significado, significa conversa em família. E nesse momento, então, o padre vai explicar as leituras para a grande família que somos nós, povo de Deus. Com alegria, dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. E cada vez que a gente pega até o mesmo texto, Deus fala de forma diferente. Por isso, a gente é preciso pedir o Espírito Santo. Porque Deus tem algo para te falar. Hoje, semana que vem, já tem outra coisa para falar. Mês que vem, outra coisa. Mesmo que você pegue o mesmo versículo, Deus fala de maneira diferente. Então, em algum momento que eles precisam tocar na palavra, ou eles querem pedir algo para Deus, então tem um cantinho de oração para eles, através da palavra. Quando eles estão aprendendo a ler ainda, então a gente faz essa analogia de quando eles precisarem, eles buscarem o momento deles de oração. Essa palavra tem poder. Eu aprendi com a minha mãe, que todos os dias nos abençoa, dando a palavra de Deus, a abençoar os meus filhos. Então, toda noite, antes de dormir, eu pego a palavra de Deus. Eu já sei de cor as bênçãos, mas eu gosto de ler. Foi minha mãe que me orientou a fazer isso. E uma das coisas também que a gente aprendeu, né, a abençoar os nossos filhos, né, através da palavra. Porque a gente acredita que a bênção não é nossa, né, a bênção é Deus que abençoa. Que o Senhor já cele no seu coração o desejo de estar com a palavra de Deus todos os dias. Que nós sintamos no nosso coração essa necessidade de estar próximo de Jesus, na Bíblia. Jesus, é isso que nós te pedimos, Senhor, por intercessão de nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você come o seu arroz com feijão todos os dias, para se manter de pé, você também precisa desse alimento diário, que é a palavra de Deus. Experimente isso na sua casa. Você, sua esposa, seus filhos, você vai ver que dia após dia, se alimentando dessa forma, você vai ver que, com o caminhar do tempo, como que a sua família vai ficar sustentada na rocha, que é a palavra de Deus. Fortalecida. Fica com Deus e até o próximo programa Educar na Fé. Olha, esse vento todo me faz pensar. Eu quero que a palavra de Deus chegue em todos os cantos desse Brasil. Em todas as casas, em todas as famílias. Porque a canção nova é isso, né? Nós somos meio de comunicação. Você está gravando? Eu estou voando aqui. Eu estou voando aqui.